O doleiro Dario Messer, investigado pela Lava Jato, disse em delação premiada que entregava pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Rede Globo. A denúncia foi apresentada pela revista Veja. De acordo com a denúncia, Dario Messer contou que fazia entregas em dinheiro vivo na sede da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. Os pacotes eram levados de duas a três vezes por mês. As quantias, segundo o doleiro, variavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atualizados pelo câmbio de hoje, o equivalente a 269 mil e 1 milhão 615 mil reais. Segundo o Messer, a pessoa que recebia o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo. Aleixo já foi diretor financeiro da emissora e assessor da vice-presidência da empresa. O doleiro confirmou que o dinheiro era destinado aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Globo, e José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Dario Messer é acusado de lavar dinheiro a empresários e políticos envolvidos em corrupção, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na delação, ele afirmou que a relação com os Marinho teve início na década de 90, por intermédio de um gerente de conta da família num banco de Nova Iorque. De acordo com a delação de Messer, os valores entregues no Brasil eram compensados no exterior e a mesma quantia era depositada depois, de volta nas contas dele, também fora do país. A delação premiada foi homologada pelo Ministério Público Federal do Rio. Pelo acordo, o doleiro dos doleiros vai cumprir pena de 18 anos e 9 meses e renunciar a quase todo o patrimônio dele, calculado em cerca de 1 bilhão de reais. Em nota, a assessoria de Roberto Irineu e João Roberto Marinho informou que eles nunca tiveram contas não declaradas no exterior e que nunca realizaram operações de câmbio ilegais.